Nos santos evangelhos, é claro que aqui não queremos dizer que as pessoas devem agir irracionalmente. Elas devem sim se cuidar, devem sim se precaver contra as doenças, inclusive aquelas pessoas de risco que podem ser atingidas e morrerem inclusive fora de estado de graça. Devemos ter prudência, mas a prudência leva-nos a entender que a fé não é algo que podemos descartar. Os sacramentos não são algo que podemos ter ou não tê-los, muito pelo contrário. Jesus mesmo no Evangelho de São João diz que só terá a vida eterna quem comer a sua carne e beber o seu sangue. Como privar as almas da Divina Eucaristia? Como privá-las do Santíssimo Sacramento se é este alimento, se é nutrindo-se dele que nós teremos a vida e a teremos em abundância? É um grande mal em que vivemos, como percebemos os bispos italianos estão lutando para abrirem as igrejas na Itália e o governo não quer deixar uma guerra entre os bispos e o poder temporal. Mas muitos resultados já estão acontecendo pela insistência desse episcopado. Assim devemos rezar muito, meus irmãos, para que nosso Senhor Jesus Cristo, para que a salvação cada vez mais avance em nosso Brasil, em nossas terras. E aqui se explica porque Nossa Senhora está entre lágrimas. A Virgem Maria tanto chora porque os homens não reconhecem mais a Jesus Cristo, os homens voltam a flagelá-lo e a crucificá-lo. Aqui está a Maria, de novo assistindo o calvário de seu filho dentro da Santa Igreja. E Nossa Senhora prossegue. No ano de 1865, será vista a abominação nos lugares santos. Nos conventos, as flores da igreja estarão putrefatas e o demônio se converterá no rei dos corações. Que os que estão à frente das comunidades religiosas, vigiem as pessoas que irão receber. Porque o demônio usará de toda a sua malícia para introduzir nas ordens religiosas pessoas dadas ao pecado. Pois as desordens e o amor aos prazeres da carne estarão espalhados por toda a terra. Quanta prudência temos de ter hoje, às vezes nos seminários, nas ordens religiosas, pois entram tantas pessoas inclinadas a realmente fazerem o mal. E tantos escândalos que acontecem no interior da Santa Igreja, às vezes nem é por culpa dos próprios bispos e nem sacerdotes. Às vezes realmente adentram, dentro das fileiras de nossos seminários, pessoas má-intencionadas. E é tal como o nosso Senhor, que mesmo conhecendo os corações, permitiu na sua companhia a presença de Judas, que mais tarde iria traí-lo e entregá-lo. É inevitável que haja escândalos, como disse Jesus, mas há daqueles que o cometerem. Por isso, devemos muito, muito, muito rezar. Devemos incluir todos os padres do mundo em nossas orações. Pois a Virgem Maria, quando aparece para Melânia, ela vem suplicar que eles ofereçam muita penitência para os padres, para que assim possam ser portadores da graça de Jesus Cristo, que na Divina Eucaristia as suas mãos estão cheias. E diz a Virgem Maria, A igreja será eclipsada, o mundo estará em aflição, porque eis que chegam Enoque e Elias, cheios do Espírito de Deus. Eles pregarão com a força de Deus, e os homens de boa vontade acreditarão em Deus, e muitas almas serão consoladas. Farão grandes progressos pela virtude do Espírito Santo, e condenarão os erros diabólicos do anticristo. Nossa Senhora fala do tempo em que o anticristo se levantará, pois tal como o Apocalipse diz, que Enoque e Elias aparecerão para pregarem contra o anticristo na terra. Que momento formidável não será? Por isso a Virgem Maria em La Salete está preparando o mundo inteiro, para que nós entremos nesta guerra. O anticristo quer vir de fato para destruir o poder de Cristo. Ele se revela com uma postura antirreligiosa, contra a Nosso Senhor. Por isso devemos muito rezar, para que esse tempo não caia sobre nós. Mas, se suplicarmos e fizermos penitência, tal como a Virgem Maria nos pede nas aparições, o poder de Satanás, mais uma vez, irá ser derrubado por aquela que é a sua inimiga mortal, a Virgem Maria. Por fim, Nossa Senhora vai nos dizer, Eis o tempo, abre-se o abismo, Eis o rei dos reis das trevas, Eis a besta com seus súditos, dizendo-se o Salvador do mundo, irá elevar-se com soberba pelos ares, para subir até o céu, será precipitado pelo sopro de São Miguel Arcanjo, cairá, e a terra que há três dias encontrava-se em contínuas evoluções, abrirá o seu seio cheio de fogo, e ele será precipitado para sempre, com todos os seus nos abismos eternos do inferno. Então, a água e o fogo purificarão a terra, e consumirão todas as obras do orgulho dos homens, e tudo será renovado, Deus será servido e glorificado. Que esse tempo logo chegue em que o orgulho e a soberba dos homens caiam sobre a terra, e juntamente com aquele que introduz a dureza nos corações, o diabo, precipitado por São Miguel e Nossa Senhora. Que nesse dia, nós possamos unir-nos à Santíssima Virgem Maria, que entre lágrimas aparece para Melânia. E hoje, Nossa Senhora, se nos aparecesse, sem dúvida, veríamos o rosto de Maria encharcado de tantas lágrimas, e os nossos corações logo quereriam entrar em uma vida de sacrifício e penitência para reparar, para refazer os males. Não apenas os males dos maus pastores, mas os males nossos, de todos os fiéis. Tanto mal nós já fizemos também contra o coração de Jesus e o Imaculado Coração da Virgem Maria. Meus irmãos, por fim, terminamos este áudio dizendo isso para vocês. Aqui não se trata de que nós devemos assumir o lugar de Deus. O lugar de Deus é julgar os vivos e os mortos. Quem somos nós para julgar aqueles que serão julgados apenas por nosso Senhor Jesus Cristo? Por pior que seja um padre, por pior que seja um sacerdote e até a sua fama, nós não temos o direito de propagar ainda mais aquilo que pode ser um mal terrível e arrancar a fé das almas. Devemos fazer tal como os filhos de Noé. Quando Noé, ungido de Deus, chegou em casa embriagado, os seus filhos, por respeito ao seu pai, cobriram a nudez de Noé de costas, porque não deviam olhar a miséria daquele que era o ungido do Senhor. Nós assim devemos fazer com os sacerdotes, os consagrados. Devemos cobrir as suas misérias de costas, sem querer ficar pela curiosidade, examinando aquilo que um padre pode ter feito de errado ou não. cobramos os nossos padres, tal como os filhos de Noé fizeram com o seu pai. Que nós possamos fazer como Natan fez com Davi depois de ter caído com Betisabeia. Natan não saiu pelo povoado a publicar o pecado de Davi. Foi pessoalmente até Davi, fez uma correção fraterna ao rei de Israel, assim condenando a sua má atitude. E Davi arrependeu-se de todo o coração e entre lágrimas compôs um belíssimo salmo de arrependimento, onde Davi dizia que foi concebido no pecado, mas que se fosse vontade de Deus, que o lavasse e teria certeza que mais branco do que a neve ele ficaria. E Davi assim suplica a misericórdia a nosso Senhor. Deus, sem dúvida, não quer condenar, os maus pastores ou sacerdotes que estão sendo dominados pela força das trevas. Deus quer salvá-los, tal como disse Jesus a Simão Pedro, Ele quis salvá-lo. Nosso Senhor, inclusive, quis salvar a Judas, mas, infelizmente, Judas não quis a salvação. Lembremos-nos que no Horto das Oliveiras, Jesus chama aquele que se tornou o seu inimigo de amigo. Amigo, por quê? O que viestes fazer? Jesus chama assim, Judas, de amigo. Jesus chama assim, todos aqueles que podem se tornar pelo pecado seus inimigos, como seu amigo. Jesus quer a amizade de todos. Jesus ainda tem a esperança de salvar a alma de todos os pecadores. Em nossos tempos, Nossa Senhora, Ela fala-nos com uma certa urgência, que devemos rezar pelas almas dos sacerdotes e oferecer muitos sacrifícios, pois o demônio, nesses últimos tempos, está a levantar uma grandiosa guerra contra os padres. Tal como o demônio levou uma quantidade enorme de anjos no paraíso ao inferno, o demônio quer levar uma quantidade enorme de sacerdotes a se condenarem nas chamas eternas. Tenhamos essa graça, tal como São Francisco de Assis, que o pior dos padres, Francisco beijava os seus pés. E os padres tanto se convertiam por verem almas tão puras e santas, alma tão pura e santa como a de São Francisco. Quando viam, os padres ficavam envergonhados por ver um homem tão santo como aquele beijar os pés de um padre às vezes que tinha vida imoral. São Francisco nos ensina o quanto devemos salvar, desejar salvar aqueles que foram feitos os nossos pais espirituais. Porque sem um padre nós não nasceríamos nas águas do batismo. Sem um padre nós não teríamos a remissão dos pecados pela absorvição sacramental. Sem um padre nós não teríamos quem trouxesse Jesus do céu para a terra. Sem um padre nós não teríamos a unção dos enfermos que abriria nos últimos momentos de nossa vida as portas do paraíso. O que seríamos de nós sem os nossos padres? Por mais miseráveis que sejam, rezemos por ele tantos terços e tantas avemarias e sem dúvida Nossa Senhora conduzirá de volta esses corações a Nosso Senhor Jesus Cristo. Que a Santíssima Virgem possa assim fazer-nos amar ainda mais os nossos ministros eleitos por Deus. Mas não nos esqueçamos de que devemos fazer muitas penitências e orações. Pois se agora Deus está castigando o mundo com esta terrível doença é porque falta quem ofereça o sacrifício em estado de graça e assim suplique a Deus a misericórdia para o povo. Se o povo assim é castigado porque faltam almas santas rezemos meus irmãos para que todos nós pastores e ovelhas nos santifiquemos. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita suas vozes entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém salve Maria Mãe de Deus 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 A CIDADE NO BRASIL